Boa noite, pessoal! Começando mais um programa Circulando em Maricá, aqui na TV Mais Maricá. Boa noite pra quem assiste à noite pela televisão, quem acompanha na tvmaismaricá.com.br. Boa tarde pra quem assiste à tarde, em qualquer lugar, pela internet, pelo tvmaismaricá.com.br e também pelas redes sociais. As redes sociais possibilitam você ver o programa de manhã, de tarde e de noite, a qualquer momento. Porque a internet é assim, né? A gente agradece a galera que assiste na internet, a gente agradece a galera que assiste nas redes sociais, é só procurar no Facebook TV Mais Maricá. Quase 40 mil seguidores e 40 mil curtidas. Muito obrigado pelas visualizações. O programa de hoje tá bombando. O primeiro bloco a gente vai mostrar o lançamento do livro do Bruno Feitosa e do Marcelo. Olha, que livro sensacional. O livro do Bruno Feitosa, o Bruno Feitosa é um maricaense. O livro pele. Vocês vão ver no primeiro bloco. No segundo bloco, vocês vão ver também uma matéria muito bacana que a gente fez lá na barra de maricá do rugby. A galera do rugby, o campeonato de rugby, com apoio do Maurício Chaves, com apoio também da Prefeitura Municipal de Maricá. E no bloco 3, hoje não vai ter o Conheça Mais Maricá, mas a gente vai ter um esquete de humor muito bacana, com o doutor Paulo César Abirrame. Pra quem não conhece, o doutor Paulo César Abirrame, um médico, um grande médico, um pediatra. Ele foi um dos diretores da UPA de Nuan durante quase 4 anos. Ou melhor, acho que durante os 4 anos inteiros, não lembro. E ele também é hoje médico do Hospital Modesto Conde Leal. O programa tá demais. Bota a vinhetinha de verão aí, roda! É isso aí, filhos. Pessoal, você já conhece o nosso WhatsApp? Nosso WhatsApp tá aqui embaixo, é só ligar pro programa. Ou melhor, é só mandar uma mensagem pro programa. Não adianta ligar pro programa. A gente não atende ligação, a gente atende o WhatsApp. Mensagens. São mais de 5, 6, 7, 10 mil mensagens que a gente recebe. Às vezes a gente fica 3, 4 dias sem poder responder todo mundo, mas a gente consegue responder todo mundo. Mande sugestões, mande críticas, mande opiniões, mande sugestões de pauta, que a gente vai cobrir sempre que tiver oportunidade. Os nossos repórteres estão percorrendo toda a cidade de Itaipuassu, a Jaconé. Agora, dia 28 de fevereiro, 4 anos no ar, o programa circulando. Um abraço pra galera da Clima LED. Todos os refletores aqui do estúdio da TV Mais Maricá são fornecidos pela Clima LED. Esse é o anúncio da Clima LED. Um grande abraço pro Moisés, um grande abraço pra Adriana e pra galera da Clima LED. Preço baixo e climatização pro seu ar-condicionado é na Clima LED. Preço baixo nas lâmpadas e climatização pro ar-condicionado é na Clima LED. Roda aí a matéria que a gente fez especial do lançamento do livro pele. Roda aí. Foi lá, vamos na vista. O maior órgão do corpo humano agora é tema de livro. Vamos acompanhar o lançamento aqui no La Vista do livro do Bruno Rangel e do Marcelo Feitosa. O livro Pele. E a gente vai falar agora com esses dois escritores, talvez malucos pra alguns, mas na verdade são malucos, beleza, como diria o Raul Seixas, né? O Marcelo Feitosa e o Bruno Rangel responsáveis pelo livro Pele. Quem que foi o maluco que deu a primeira ideia de fazer esse livro? Na verdade a ideia surgiu, foi mais do Marcelo do que minha até. Marcelo, fala um pouco disso pra gente. É, não teve, na verdade, uma ideia muito formatada. A gente já tinha outros projetos que falavam de uma beleza que a mídia meio que impõe, de certa forma, né? que é uma pessoa muito perfeita e eu acho que cada um tem uma beleza. E aí o projeto veio num momento onde a gente queria mostrar o contraponto do que a gente já fazia. E é verdade que você falou, a gente às vezes vê uma pessoa e não acha muito bacana, mas quando a gente vai conhecendo a pessoa, a gente vai achando a pessoa bonita, atraente, melhor. Acontece isso, não é verdade? A ideia do projeto, na verdade, é mostrar que todo mundo é pele, né? Todo mundo é diferente, mas igual, né? Assim, diferente, mas igual como? Vamos dizer, então no livro a gente tem pessoas gordinhas, pessoas muito magras, pessoas muito fortes, pessoas que têm deficiência, que são amputadas. Quem selecionou essas imagens e quem tirou essas fotografias? Eu sou fotógrafo do livro, né? E o Marcelo fez a direção criativa, né? Toda a concepção e os textos também são dele. É você que selecionou as pessoas? Não, as pessoas, algumas a gente convidou e algumas pessoas se convidaram. Na verdade, o projeto tem uma voz para essas pessoas que normalmente não teriam a voz se não fosse através do projeto. Então, pessoas amputadas, que têm uma limitação e não uma deficiência, né? A gente vai passar umas imagens agora e vocês também selecionaram alguns artistas. Sim, sim. A gente, como o Marcelo falou, a gente tem uma revista, o OU, que já tem aí, vai fazer quatro, fez quatro anos agora, que é uma revista de personalidades, onde a gente fotografa celebridades, vamos dizer assim. E a ideia do livro foi fazer exatamente o contraponto, né? Mostrar que a gente colocou celebridades também no livro para mostrar que a celebridade é igual a qualquer outra pessoa. A única coisa que muda é que ela é uma pessoa pública e a outra pessoa não. E todos nós somos pele, né? E é tudo a mesma coisa, não tem jeito, né? É, não tem como. É, só muda o formato, cada um tem uma cor, tem uma textura e todo mundo é belo, né? A gente aprendeu com esse livro de que... Nós somos seres humanos únicos, né? Se você entender que o seu olho é azul e é só seu azul, não existe um olho azul igual. Se você for... dar um zoom. Isso aí que você falou aí, agora me deixou... É verdade. Todo azul é diferente do outro, é isso que você quer dizer? Meu olho, por exemplo, que é azul que ele está falando, é diferente do olho azul de outra pessoa? Se eu pegar o seu olho e der um zoom no seu olho e o outro olho azul é completamente diferente. Todo mundo... É isso que a gente quis passar com o livro, né? Mostrar que todo mundo... É igual. É igual por ser pele, mas todo mundo tem a sua diferença e todo mundo é belo com a sua diferença. Todo mundo tem a sua particularidade. E por que a escolha de fazer esse lançamento aqui em Maricá no espaço gastronômico La Vista? A gente fez o lançamento no Rio, a gente fez o lançamento em São Paulo e a gente escolheu Maricá por ser minha cidade, né? Eu sou de Maricá, então eu tenho muitos amigos em Maricá, muitas pessoas que eu não vejo há muito tempo e foi onde tudo começou pra mim, assim, profissionalmente. Então a ideia de fazer aqui em Maricá é justamente isso, né? O resgate de onde eu vim, enfim, toda a minha história, assim. É, até porque Maricá hoje é uma cidade sem sombra de dúvida, é a cidade que mais cresce no estado do Rio, é uma das cidades que mais crescem no Brasil e ela aqui fervilha a cultura. Espero te receber outras vezes, de repente lá no estúdio da TV Mais, você também, pra gente falar dos seus projetos. Deve ter projeto vindo por aí também, né? Tem. A gente tá pensando no próximo livro já, agora, já tá, né? Pode falar ou é sigilo? Não, por enquanto foi o lançamento do livro e provavelmente agora no primeiro semestre a gente vai ter exposição das imagens. É. Mas não tem data nem nada fechado ainda, definitivamente. Não tá tudo em planos, mas, e um outro projeto que também não não tá ainda... Definido, né? Parabéns pelo trabalho, vocês são muito talentosos e a gente vai finalizar mostrando mais algumas imagens aí do livro Pele. Música E agora a gente vai falar com uma matriz, pois é, uma atriz, uma atriz global que fez fotografias para esse livro sensacional também. É a Giovana Cordeiro aqui do meu lado. Prazer em falar com você, Giovana, tudo bem? Prazer é meu, tudo ótimo. Você já conhecia a Maricá? Não, primeira vez que eu vim. Fiquei um pouco perdida agora na estrada, mas achei lindo, olha essa vista. Pois é, você veio aqui no centro, mas a Maricá, é sempre importante falar, a Maricá começa em Itaipuassu e termina em Jaconé. Então é muito grande, olha, a Maricá dá uma Niterói e uma São Gonçalo juntas e ainda sobra espaço. A extensão territorial é muito grande. Você vai ficar até quando? Eu já bate e volta. Você bate e volta. Então você, quando vier da próxima vez, a gente faz questão de apresentar a cidade pra você ver que cidade maravilhosa é a Maricá. Vou amar, vou amar. Agora falando em coisas maravilhosas, como é que foi pra você participar desse livro? Cara, eu achei primeiro um convite lindo, tô até derrubando ele aqui atrás. Achei um convite lindo, é um projeto muito bonito, assim, tem uma finalidade bem positiva pra muitas pessoas. Eu acho que pra quem participou do livro e pra quem vai ver o livro também, né? Tirar esse lugar da sexualidade total do corpo e levar um pouco da arte através da forma do ser humano. Eu achei lindo, o resultado ficou incrível. Então, a gente tá, né, em 2019 e ainda tem gente com problemas em relação à nudez que a gente veio ao mundo nu. E a gente vai embora desse mundo de roupa só por convencionalidade. Então, eu acho que a ideia do Marcelo e do Bruno realmente é bem interessante, né? Mostrar que todo mundo, na verdade, é uma coisa só, né? É, eu acho que vai até além do nu, assim. Vem também desse lugar de acharmos que somos diferentes e somos, mas é isso que torna a gente igual, né? Ver que por baixo da roupa, o que eles dizem, por baixo da roupa somos todo pele. Agora falando em por baixo da roupa somos todos pele, que é o livro, que é o projeto do Bruno e do Marcelo. Fala um pouco do seu projeto agora, da novela que você vai estrear agora. Já estreou? Vai estrear. Não, não, já estreou, já estreou. Já estreou, com certeza já estreou. Fala um pouquinho desse trabalho. Então, o Verão 90 tá um trabalho lindo, tô super feliz, tá fazendo parte. Acho que é uma novela que tem muito a ver com esse momento do Rio de Janeiro, assim. A gente tá no verão, é uma novela solar, toda colorida, cheia de música. Vai ser muito bom pra quem viveu nos anos 90, pra relembrar como é que foi essa década. E pra quem também não conhece, pra ver também a origem das coisas, assim, né? Olha, eu confesso que eu não vejo novela, mas essa novela eu vou assistir, porque quando eu vi a chamada na Globo, me deu vontade justamente por isso. Porque eu, nos anos 90, eu já era adolescente, não. Eu já era praticamente adulto, né? Em 97, eu comecei... Em 97, eu já trabalhava como jornalista. Em 96 eu nasci, olha só. Pois é, olha só. Você, em 97, quando eu comecei, quando eu fiz o meu primeiro trabalho de jornalista, você tava nascendo. Ih, eu tô velho, hein? Não, é muita experiência, é muita experiência. Quantos anos você tem? Eu tô com 22 anos. Agora eu vou ver se eu me queimo ou se eu me dou bem. Quantos anos você acha que eu tenho? Ah, não faz isso comigo, eu sou péssima. Então tenta aí, tenta aí, que se ficar ruim, a gente corta. Quantos anos você acha que eu tenho? Calma, se você começou a... Não, que isso, mas essa conta não bate. Ah, então já tô me dando bem, né? Conta não bate, quer dizer que eu parece que sou mais novo. Parece mais novo. Fala aí. Você começou a trabalhar, quando eu tinha 20, você podia ter uns 20, você já tem 40? Eu tenho 42 anos entrando agora em 4.3 em julho desse ano. Muito bom, parabéns. Parabéns ao seu trabalho, muito obrigado por esse bate-papo, obrigado por prestigiar a cidade, porque a gente de fora, que vem a Maricá, tá prestigiando a cidade de Maricá. E a gente reforça o convite, volte aqui, nos dê uma entrevista lá no estúdio da TV Mais Maricá e a gente vai fazer um tour com você pela cidade. Tá fechado? Fechado, tá aqui, ó. Olha lá, hein? Aqui, ó. Não é promessa de político, não. Não, promessa séria essa daqui. Prazer falar com você, vamos circular. Sensacional essa matéria, hein? Um grande abraço pro Guilherme Horta, nosso amigo. E pra Raquel Simões, esse é o anúncio do La Vista, a melhor vista. O La Vista agora com refeições de segunda a segunda. De segunda a sexta-feira, buffet, tudo liberado por R$19,90. E sábado, domingo e feriados, R$25,90, comida mineira de primeiro. Programa Circulado, volta daqui a pouco depois dos comerciais. Aguardem. Continua. Tchau. 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 Tchau.